Impactado pelo gol do Eduardo Sacha, vou dizer que eu tentei puxar aqui no arquivo da minha memória, que não é lá muito vantajoso, não tem muitos gigabytes, um outro gol, certamente há, mas gols na história dos pontos corridos que tenham tido tamanho impacto, um poder tão transformador que mexeu com tanta gente, como o gol do Eduardo Sacha. O Sacha tirou o Bragantino do rebaixamento, colocou numa situação privilegiada, por quê? Para quem faz um segundo turno tão horroroso como o Bragantino faz, você chegar à última rodada, dependendo só de si, jogando na sua casa, contra uma equipe que já está rebaixada, é um privilégio, não significa que vai ganhar e vai salvar, mas é um privilégio diante da fase que vinha vivendo o Bragantino horrorosa. Doze partidas sem vitória. Segunda vitória só no segundo turno do Bragantino, tinha ganhado do Bahia, agora ganha do Atlético Paranaense. Então ele tira o time dele do rebaixamento, do túmulo e ressuscita. Coloca os outros três clubes que estavam até então salvos, tranquilos, iam curtir o fim de semana, numa situação muito delicada. Não é que você olha para o Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense e fala assim, ah, ok, eles só adiaram a definição da vida deles, ficou complicadíssima a vida deles, levando em conta os confrontos do Fluminense contra o Palmeiras, que não precisava nem estar brigando pelo título. Você jogar contra o Palmeiras em São Paulo nunca é agradável, nunca é confortável. O Palmeiras ainda tem chance de título, vai se despedir da sua torcida. E os Atléticos vão se enfrentar. Então assim, é um gol, o gol do Sacha é um dos gols mais importantes, não só do campeonato, como de toda essa trajetória do Brasileirão por pontos corridos. Se a gente plugar a classificação, fica fácil, se bem que o Luzete deu uma aula aqui, eu entendi tudo, né? Mas plugando a classificação, fica ainda mais fácil de você entender. Porque o Bragantino, se empatasse o jogo, ele chegaria a 39 pontos. E ele estaria matematicamente rebaixado porque ele não alcança o furacão no número de vitórias, se tivesse 39 pontos. Com a vitória, ele chega a 41. E aí ele vai jogar dependendo de uma vitória simples agora contra o Criciúma. Ou seja, a zona do rebaixamento esteve muito próxima de ser definida ontem. O gol do Sacha deixa não só a zona do rebaixamento em aberto, como envolvidos na briga Bragantino, Furacão, Fluminense e Atlético Mineiro. E todo mundo aí depende apenas de suas forças. Se o Bragantino venceu o jogo, já que Galo e Atlético se enfrentam, o Bragantino está dentro da Série A do ano que vem. Se o Furacão venceu o jogo, está dentro. Se o Fluminense empatar com o Palmeiras, está dentro. Se o Galo empatar, está dentro. A questão é que esses times estão em uma fase terrível. E parece, muitas vezes, ser mais fácil contar com o tropeço do outro que com o próprio ponto conquistado pelo time. Ramon, boa tarde. É você, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Zé, Closete, PC, todos que estão com a gente. Bom, não sei vocês aqui. Minha calculadora gigante, trouxe meu tablet, trouxe meu telefone para acompanhar vocês. Não sou de exato, sou de humano. A gente vai ter que fazer conta hoje bastante. milhões de possibilidades, de resultados. Ah, mas eu sempre fiquei ali, cara. Bragantino ganhou, escapou. Furacão ganhou, independente dos resultados, ganhou, escapou. Fluminense empatou, escapou. Galo empatou, escapou. Mas eu acho que o primeiro tempo do jogo do Botafogo e do Palmeiras vai mexer muito com isso daí. Por quê? Porque se o Botafogo faz 1x0 ou 2x0 no primeiro tempo com um time até então que pode ser misto do São Paulo. Já joga água lá no Palmeiras, 2x0 lá, sei o quê. E o Fluminense jogando a vida, pode interferir. O Palmeiras faz 1x0 e o Botafogo está empatando. Opa! Mesmo com empate o Botafogo pode ser campeão. Hum, vai que o São Paulo apronta uma lá. O Palmeiras ainda mantém esse ritmo. E aí, Atlético e Atlético, sabendo esses resultados, podem... Ah, aqui se a gente empatar, do jeito que está acontecendo lá em São Paulo e lá no Rio, a gente dá... Está fora, então... Podemos fazer um jogo de compadre. Não sei, assim... Muita coisa. Até a gente fala no futebol que quando o jogador está errando ali cognitivamente, né? Está sendo até, assim, português bem claro. No emburro, assim, no treino, né? Fala, pô, vou te dar uma sopinha de baleia. Hoje no almoço aqui eu almocei tilápia para ver se eu consigo acompanhar esses carros. Tem a outra possibilidade. Essas coisas malucas. O gol do Bragantino desliga o desespero total. Exatamente. Porque tudo vai obrigar o Fluminense a empatar, né? Pelo menos empatar. O Fluminense, de 10 jogos no Ásio, nunca venceu o Palmeiras. 9 derrotas e 1 empate. Isso é um dado que pesa muito contra o Fluminense. Mas venceu no turno. No turno desse campeonato venceu por 1x0 o gol do Ásio. Aqui? Agora. Mas no Ásio, né? Em São Paulo. É, mas nesse campeonato, uma das poucas derrotas que o Palmeiras teve... Foi 1x0 aqui. É que na história nunca venceu. Lá em São Paulo. No gramado do Palmeiras, lá em São Paulo. Nunca venceu. Digo gramado do Palmeiras porque é diferente mesmo jogar lá. É uma arma que o clube tem. Embora não seja esse, obviamente, o segredo do sucesso palmeirense. Cara, eu acho que o Palmeiras vai jogar, ainda que seja muito difícil conquistar o título, o Palmeiras vai jogar para vencer o jogo. É conhecendo o Abel. É o Palmeiras do Abel. A maneira que ele conduz o time, eu também acho. E como eu falei ontem, o Palmeiras está... Assim, ele vai defender o trabalho do Abel. Se o Palmeiras ganhar o jogo, o Palmeiras vai chegar a 76 pontos. Que seria uma pontuação suficiente... Eu sei que já teve campeões brasileiros com 90, caso do Flamengo. O Palmeiras, ano passado, ficou 70. Seria 6 pontos a mais que ele fez. Nunca teve um vice... O Santos, de 2019, fez 74 pontos. Nunca teve um vice que tenha feito mais do que 75 pontos. Então, se o Palmeiras chegar a 76 pontos... Vamos dizer, eu tenho uma pontuação aqui, vice-campeão, digamos, para o Botafogo, que seria suficiente para qualquer campeão de pontos corridos, já que o vice nunca fez mais que 75. Então, o Palmeiras pode fechar o ano com uma temporada... Com uma pontuação muito forte. E eu duvido que o Palmeiras, ainda que o Botafogo abra a distância contra o São Paulo, que é provável também, né? São Paulo não está ganhando de ninguém. Eu duvido que o Palmeiras relaxe contra o Fluminense. A missão do Fluminense, não tenho nenhuma dúvida, é a mais difícil. De todos esses aqui, aquele que pega o jogo mais difícil... O melhor time e o mais focado, assim, no seu objetivo, ainda que o Botafogo abra 3x0 no primeiro tempo, eu acho que a missão dura aqui mesmo é a do Fluminense. O Fluminense vai ter uma parada que não é molezinha, não. PC, boa tarde a você, bem-vindo. E também, assim, nem o Criciúma. Caramba, mas o Criciúma já caiu. O Botafogo enfrentou o líder do campeonato. Enfrentou o Cuiabá, que não estava matematicamente ainda rebaixado, mas todo mundo sabia que ia cair. E não conseguiu derrotar o Cuiabá, do Nilton Santos. Então, assim, nesse campeonato, eu acho que ninguém tem vitória garantida em campo, não. Pois é, salve André, Lozete, Ramon, quem nos acompanha. Eu acho que essa é a questão. Nós passamos o campeonato inteiro trabalhando muito com probabilidades. O Palmeiras vence o Atlético Goianiense, o Botafogo empata com vitória. E agora ninguém tira do Palmeiras, porque terça-feira o Botafogo joga com o Palmeiras. É no campo do Palmeiras. E você sabe como é que é, quando joga com o Palmeiras no campo do Palmeiras. E o Palmeiras é imbatível, aí mudou. Aí o Palmeiras ganha, e agora ninguém tira do Botafogo, porque o Botafogo passou pelo Palmeiras, então... E nós chegamos à última rodada, no andar de cima, fazendo uma previsão sobre a possibilidade que o Botafogo tem de ganhar o campeonato. Mas o Botafogo vai enfrentar um adversário contra quem ele jogou três vezes e não venceu nenhuma. Na Libertadores empatou duas e no Campeonato Brasileiro empatou. O Botafogo não ganhou de três times no campeonato. Ele não ganhou do Cruzeiro, ele não ganhou do Bahia, aliás, de quatro. Ele não ganhou do Cruzeiro, do Bahia, do Criciúma e do São Paulo. Todos os outros times, ou ele ganhou ou ele empatou. Mas agora dá-se como título, porque o Botafogo vai jogar contra o São Paulo, o São Paulo está muito desmobilizado. Eu não creio muito nessa questão de desmobilização. Não creio que o jogador entre em campo, não estou nem aí. Porque ele sabe que o futuro dele, muitas vezes, depende daquilo ali. Aí eu vou para o andar de baixo. O Criciúma. Ah, o Criciúma já caiu, o Bragantino vai jogar em casa, então... Quem disse? Se a gente fica o tempo inteiro falando que o campeonato é um campeonato pautado por resultados inesperados, pautado pelo equilíbrio, como é que a gente pode garantir que o Criciúma não vai ganhar do Bragantino? Só porque o Bragantino, graças a um jogador... Eu usaria uma palavra que eu acho que cai muito bem, eu estava conversando isso com um amigo meu hoje pela manhã. O Sacha é um jogador de caráter. Sabe por que é jogador de caráter? Empatar basta, hein? Se o Bragantino empatar, ele está rebaixado, não alcança o furacão. Exatamente. Mas o Sacha é um jogador de caráter. Eu fiz, por exemplo, Bragantino e Dragão, que foi 0x0. O que o Sacha se empenhou para buscar o gol, ele saiu esgotado. Provavelmente deve ter perdido uns 3, 4 quilos naquele jogo. E ontem, quando nós mostrarmos o segundo gol do Bragantino, você vai ver que ele começa a jogada no meio, ele não está lá dentro da área, mas ele está de fora e ele finaliza. Eu acho que essa última rodada é uma rodada que vai ser pautada, concentrando no andar de baixo, pelo caráter dos jogadores, pelo empenho. Não tem mais planejamento tático, não tem o cara dizendo olha, nós vamos começar com uma linha de 3 e depois a gente vai jogar pelo lado. Não tem mais isso. É claro que ninguém vai entrar em campo desorganizadamente, mas o que vai valer muito mais é o caráter de cada jogador em campo. O Fluminense, o Palmeiras tem mais possibilidade de vitória, claro que o Palmeiras tem mais possibilidade de vitória. O Palmeiras tem 22 vitórias contra 11 do Fluminense no campeonato. Isso já é revelador de como foi a campanha de um, como foi a campanha de outro. Agora, dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar? Como muita gente está supondo... Eu só cravo que o domingo vai ter uma grande cobertura no Sport TV, transmissões, troca de passes, festa, choro, tudo ao vivo no Sport TV. Isso eu cravo. Só para concluir, me chama muito a atenção o declínio, não do Império Americano, mas do Galo Mineiro. Porque é inacreditável que um clube cuja última vitória no Campeonato Brasileiro foi em outubro, no início de outubro, sobre o Grêmio por 2x1, e a última vitória foi no mesmo mês de outubro contra o River Plate por sonoros 3x0, que essa equipe chegue à última rodada do campeonato, uma semana antes disputou a final da Libertadores, na situação em que se encontra o Galo. Sem técnico, sem rumo, apostando no que a gente vai fazer para encerrar com dignidade o campeonato. Aí eu volto à palavra caráter. É o Hulk sentando com o Deverson, sentando com o Júnior Alonso, com o Guilherme Arani, tentando ver o que eles podem fazer. Eu queria olhar para esse painel aqui porque ele é muito revelador.